Beleza aí pessoal! Segue um vídeo do Clodoaldo fazendo a manutenção do cabo. Para muitos pode achar que é uma atenção simples ou sem importância, mas no fundo ela é de extrema importância. Um cabo rígido, um cabo garrando igual ao dele, faz com que você perde a embreagem muito mais rápido, porque não há o deslocamento dos discos por causa daquele cabo. Então toda vez que você solta a embreagem ele demora a soltar os discos e então você está sempre patinando eles. Então se liga nessa! Além do barulho que o cabo está fazendo ainda está, ó, está saindo um pozinho daqui de dentro. Olha o pó, isso aqui está saindo de dentro do cabo. Trocá-lo antes que dê problema isso aí. Então, vamos lá. Pessoal, o cabo Cabo velho está removido E olha isso aqui Estou empurrando E não vai Olha isso Por isso que ele estava Ringindo, foi, mas foi com muita dificuldade Também é um cabo De 12 anos De uso, agora olha o novo A diferença Olha aqui o cabo novo Olha isso Com dois dedos Eu faço o movimento Mostrar a folga que tem aqui Eu não sei se a folga é ideal Mas é a folga que tem Essa folguinha aqui Mas quando coloca a alavanca aqui Dá a impressão que a folga está maior Está bem? Está bem? E aí Tchau, tchau. Só mais uma coisa que eu queria mostrar. A moto está engatada, está ligada, na primeira marcha. Estou segurando a embreagem. E a roda está paradinha. Vou começar a soltar a embreagem e ela vai começar a girar. Está vendo aí? Ficou assim. Eu acabei não mostrando as dificuldades, mas eu tive algumas dificuldades. O ideal, no vídeo eu mostrei primeiro, eu montando aqui em cima. Colocando o cabo no manete, colocando o manete e o parafuso. Foi a primeira coisa que eu fiz. Aí depois eu fui para o cabo lá embaixo aqui. Aí quando chegou nessa parte aqui, eu tive dificuldade, porque eu não conseguia colocar isso aqui na posição certa, porque estava muito rígido. O cabo estava muito rígido. Então eu desfiz lá em cima, encaixei aqui primeiro. Aí depois que eu fiz tudo aqui embaixo, aí sim eu coloquei o cabo no manete lá e apertei o parafuso. Tanta coisa chata também, é rosquear isso aqui. Fora isso, deu tudo certo. A embreagem ficou muito macia, muito mesmo. Não está ringindo mais. Eu tinha até perdido a noção do que era a maciez da embreagem.